Fala aí pessoal, beleza? Lucas na área começando mais um vídeo aqui no canal Wazis Games E rapaziada, no vídeo de hoje trago pra vocês aqui algumas confirmações e vazamentos do passe de batalha da próxima season a season 11 Então saiu algumas skins de personagens e algumas armas aí que provavelmente vão estar presente na próxima season, beleza? Então o vídeo bem rápido vai ser bem otimizado com as informações aí que saiu dos vazadores, beleza? Os vazadores de código que acharam dentro do game, então tá bem cru, tá bem assim, bem no começo mano Então vamos passar aqui algumas novidades e no decorrer do tempo, no decorrer da semana eu vou atualizando vocês aí do que for chegando, beleza? Então rapaziada, a primeira aqui ó mano, o primeiro vazamento é a LMG PKM, mano Ela vai estar presente aí segundo os vazadores nessa skin, exatamente essa skin que tá passando aí na tela pra vocês é a Boru, beleza? Então provavelmente ela deve vir aí para a próxima season, beleza? No passe de batalha a nova arma PKM é uma LMG, beleza? E rapaziada, uma outra arma aqui também que pode estar presente é a D13 Sector Ela é um lançador mano, ela tá enquadrada aí como lançadores e ela lança um disco, beleza? Então ela pode estar presente aí segundo os vazadores já nessa próxima season Então ela é um lançador, ela lança disco mano, ele fica recocheteando, bate para um lado e para o outro e acerta o inimigo, beleza? Então arma aí bem diferente mano, uma arma bem curiosa aí, bem peculiar, bem diferente mesmo Então o novo lançador que pode estar presente aí na próxima season é essa arma D13 Sector, beleza? Uma arma bem interessante, bem bacana, decidi trazer para vocês essa gameplay para ter mais ou menos a ideia mano Você ter mais ou menos aí a noção do que vai ser essa arma dentro do jogo, beleza? E saiu aqui também rapaziada, duas skins que podem estar presente no passe de batalha Que é a Modir, a skin da Modir E tá aí também o próximo tema, provável tema que é o Final Snow, beleza? Tá mais focado aí nessa pegada de neve Então tem essa skin aí da Modir com essa pele de lobo, beleza? A outra skin aqui também rapaziada, que pode estar presente mano, já tá praticamente confirmado que é essa skin do Sope, beleza? É uma skin do Sope Já mesmo nessa pegada aí de neve mano, essa parada de neve Então ele com essa roupa aí, com essa roupa toda aí de neve Então é um personagem que praticamente já está confirmado aí para o passe de batalha, beleza? Já nessa pegada de neve, bacana demais Então rapaziada, essas são as skins, as primeiras skins que vazaram aí do passe de batalha, beleza? Então tá aí a skin do Sope, beleza? A skin do Sope já nessa pegada de neve, nessa pegada do frio aí Que é provavelmente o próximo tema da nova Season, beleza? Saiu aqui tá aí minha rapaziada, vazou também uma skin do Ghost Que é essa que vocês estão vendo aí Então vazou, apareceu aí nos arquivos do jogo, beleza? Então a gente não sabe ainda se ele vai realmente vir para a próxima Season E se vai vir aí um Ghost grátis mano, quem sabe mais um Ghost grátis com essa skin aí Que eu achei bem interessante, bem bacana mesmo Ainda não sabemos aí como vai vir aí essa skin do Ghost Então o que está praticamente confirmado são as skins do passe de batalha Que é a Modir e o Sope, beleza? Então rapaziada, videozinho bem rápido para vocês aí Só para trazer aqui as primeiras informações sobre a próxima Season Principalmente sobre o passe de batalha, beleza? Então se você gostou do vídeo, não se esqueça Deixa seu like, se não é inscrito no canal Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos As próximas novidades Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, valeu É nóis, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho